Bom pessoal, uma vez que a gente fez a nossa planta, terminou o nosso modelo, agora a gente vai produzir então a documentação do nosso projeto. A gente já começou a organizar essa vista, escolheu uma escala, colocou nas folhas, mas para eu ter uma planta mesmo executiva, para eu poder executar esse projeto, eu tenho que passar todas as cotas, nomear os ambientes e as áreas, todas as portas, janelas, colocar os tags, os identificadores de porta, janela que a gente não tem aqui, identificador da rampa e assim por diante. Bom, aí a gente vai entrar nesta aba aqui de anotação, que tem essas ferramentas para a gente colocar as anotações nas nossas plantas, ok? Essas anotações, elas não se repetem em plantas subsequentes, por isso que a gente deixou já para, depois que eu terminei o modelo todo e estou com o meu projeto modelado e completo, eu vou determinar se eu vou fazer essa planta com cotas, ou se eu vou fazer ela para ser uma planta de layout, ou se eu vou mostrar um esquema de cores e assim por diante. Tá bom? Então para a gente colocar as nossas cotas, a gente tem aqui o nosso conjunto de cotas, para quem mexe com o CAD já acostumado com o nosso conjunto de cotas. Vamos dar uma rápida olhada aqui e a gente vai ver como é que a gente faz isso no nosso projeto. Então a nossa cota alinhada aqui, ela vai pegar entre dois elementos perpendiculares, tá? Então ó, se eu clicar aqui, eu tenho que pegar um elemento também vertical aqui para ele bater a minha cota, ok? Se eu tentar pegar uma linha vertical e uma linha horizontal, ele não deixa, tá? Ela é uma cota alinhada com esses elementos, tá? Então eu vou colocar essa cota vertical e vou passar a minha cota direto. Eu poderia fazer uma segunda cota aqui, mas eu posso clicar nela e a nossa cota contínua ali, né? É só clicar em Edit Witness Line e eu vou embora cotando. Ela tá alinhada ali, eu não preciso ir repetindo, não tem opção contínua, ela já se entende contínua automático. É só ir clicando nos elementos que eu quero cotar e eu vou fazer as cotas do meu projeto. Eu vou fazer uma cota errada aqui para a gente poder editar depois, né? Então eu terminei, só clicar fora, sem nenhum elemento, ele fechou e ficou ali. Tudo bem? Agora digamos que eu quero passar uma segunda cota total da área edificada aqui. Mesmo processo, né? Peguei a minha parede até a outra parede. Levo a minha cota para cima. E eu quero, ah, não vou repetir essa cota 125, 25. Eu só quero mover ela para cima. Aí o que acontece aqui, ó, é que eu não consigo pegar uma única cota, né? Ela é como se fosse um único elemento, ok? Para eu retirar essa 125, 25, no caso do Revit, eu vou ter que editar para retirar esses cliques, né? Que eu fiz aqui. Então eu vou editar, selecionei a minha cota e eu vou desselecionar os elementos que eu selecionei, ó. E aí ele tira a cota. Vou fazer a mesma coisa com a cota de cima e aí eu consigo selecionar, ó lá, 125, 25, entre. Da mesma forma, ela me permite fechar o cadeadinho ali, né? Travar essa cota, porque depois, se eu modificar esse elemento, ó, mover para o lado, ele vai, deveria atualizar a cota. Só que tem mais de um elemento travado. Então ele, ah, esse elemento aqui que estava travado. Vou voltar, mas ele me permitiria fazer isso. No momento que eu travei, ele não modifica mais esse valor, tá? Quando ele está destravado, ele atualiza para 150. Quando eu travo, eu estou dizendo, se eu mexer esse elemento, mexa este aqui também, ok? Dessa forma, eu consigo fazer automaticamente a cota do meu projeto. Se eu modificar a escala, ele atualiza, porque essa cota, ela não é como a cota, não a notativa do CAD, né? Que eu preciso escalonar ela. Ela já está, como tudo no Revit, ela está configurada no tamanho final de impressão. Então, se eu seleciono o meu elemento cota aqui, ele está me dando as informações a respeito dessa cota. É uma cota linear, com um tique diagonal, com dois milímetros de altura, areal, né? Então a nossa norma especifica entre dois, três milímetros de altura. O texto da cota deve sair impresso, independente da escala, com essa altura. O que vai acontecer é exatamente a mesma coisa, né? O texto, ao sair impresso, independente da escala, o texto estará com dois milímetros. Então, se eu botar na 1 para 100, 2 milímetros, se eu botar na 1 para 150, 1 na 50, 1 na 25, ele vai automaticamente ajustar essas cotas depois, para ficar com aquele tamanho. Obviamente, né? Se eu diminuir a escala, botar lá 1 para 100, o tamanho do texto, em relação à planta, que acabou de diminuir, aumentou. E aí eu vou ter que reajustar a posição, para que esses elementos não fiquem sobrepostos. Isso eu tenho que fazer manualmente, tá? Por isso que a gente define a escala antes, vou voltar não para 75, para que eu possa ajustar a minha vista antes de não precisar fazer o retrabalho, né? De reposicionar essas cotas depois. Mas, digamos que eu quero esse texto aqui de uma cor diferente, ou eu não gosto da fonte Arial, eu tenho um estilo lá, sei lá, quero usar Comic Sans, ou quero utilizar Verdana, qualquer outra fonte. Como todo elemento, eu posso vir aqui e editar o tipo dessa cota, né? Então, aqui em gráficos, eu tenho todas aquelas informações a respeito da cota que eu conheço do Caio, né? Então, o tamanho da linha, o tamanho da extensão dessa linha, se isso é uma linha, um ponto, e assim por diante. Então, no nosso caso aqui, ó... Thick Mark, diagonal 2 milímetros. Poderia mudar ali, ó, para uma bolinha cheia. E ele tem uma bolinha cheia ali, ó. Mas, eu não quero isso, eu vou voltar para o meu diagonal 2 milímetros, que é o que eu pessoalmente me sinto mais confortável. Não é que vocês precisam fazer isso. Uma coisa que essa cota está configurada, que eu pessoalmente não acho produtivo, é... A cota está configurada com a fonte cinza. Então, o texto está saindo com cinza. Cinza acaba se perdendo muito na informação, né? Então, eu vou mudar essa cor de cinza aqui. E aí, vocês podem colocar vermelho ou preto. Eu pessoalmente gosto de deixar vermelho porque ele ressalta, né? A informação. Então, as minhas cotas ficam vermelhas. Isso não tem problema porque se eu imprimir depois em branco e preto, na hora de selecionar a impressão, ele sai preto. E aí, eu não gasto duas tintas. Mas, quando está olhando no computador, ele facilita um pouco a leitura dessas cotas. Vocês podem fazer como achar melhor. Aqui, eu vou ter as minhas cotas, então, alinhadas, né? Ortogonais, vertical, horizontal. Eu tenho essa cota linear. Ela é utilizada se eu tenho um elemento inclinado, para dar a medida horizontal e vertical desse elemento inclinado. A gente não tem nenhuma parede inclinada no nosso projeto. É, cotas angulares, radiais, diâmetro, comprimento de arco. Aí, esse Spot Elevation é o nosso nível. A gente vai colocar também, né? Porque a gente trabalha com diferentes níveis no projeto. Quando eu clico, ele está me selecionando ali, ó. A linhazinha de chamada, porque aqui está Leather. Tá, Leader. Leader, se eu tiro esse objeto, ele coloca, sem colocar essa linha de chamada aqui. Tá? Vou deletar isso aqui. Mesma coisa. Se eu quiser, eu posso editar a maneira como isso aqui é mostrado. Então, no meu corte... Se eu quero colocar o nível dessa passarela aqui, eu posso pegar o Spot Elevation e modificar o tipo, né? Então, de corte aqui, ó. E ele faz a minha convenção de desenho do corte. Tá? Então, eu tenho mais de um objeto possível para representar a mesma coisa. No nosso projeto aqui, a gente vai colocar... Representação de planta... Representação de planta... Nos diferentes lugares... Que são necessários, né? Aqui, ó. Acontece um probleminha que a gente já conhece. Baixa. Esse aqui não está dando problema, mas o texto vai dar depois. Então, colocar nos diferentes lugares que a gente tem. O nosso nome do ambiente, a gente pode colocar direto, né? Eu não preciso. Eu poderia colocar um texto ali, né? E chamar de esta. Tá? Só que esse texto aqui, a gente não precisa fazer isso, porque a gente já tem a referência desse ambiente quando a gente colocou os ambientes, né? Então, essa caixinha azul aqui, essa marcação que a gente depois utilizou para fazer o nosso padrão de cores aqui, ele já tem o identificador do ambiente. Então, a gente vai trabalhar com a segunda coisa, que seriam os identificadores, tá? Então, as cotas aqui, lembrando, eu tenho essas diversas cotas, fechá-las aqui. Spot Elevation. A coordenada, se eu quiser colocar as extremas do projeto, ou, por exemplo, a junção de dois eixos, né? Qual é a coordenada exata que tem que estar a junção daqueles dois eixos? Ele vai me dar latitude e longitude, ok? E o último ali, que é a inclinação de um plano inclinado, né? Então, ele vai me dar essa marcação de um plano inclinado, que não é necessariamente um objeto rampa. É só um elemento que está inclinado, ele vai me dar a indicação dessa inclinação, tá? Mas, se eu quiser, eu posso utilizar isso para anotar a rampa. Lembrando que a rampa, ela tem que sair do ponto de início da rampa até o ponto de fim, né? Então, eu tenho que botar em cima dessa primeira linha, onde começa a minha rampa. Vou usar o meu tab ali, para ele pegar a linha da rampa e não da... no piso. E depois pegar essa anotação e levar ela até onde ela deve terminar, ok? Essa aqui, então... Com isso, eu tenho toda a informação que eu preciso para fazer as minhas cotas. Se eu quiser alterar qualquer elemento dessa família específica aqui, é só eu modificar ela aqui ou duplicar e fazer essa modificação, tá? Então, eu não preciso ter ela necessariamente com 2 milímetros, nem com a mesma areal, nem com a mesma cor. Eu posso modificar ela aqui dentro.